Ai! Oh meu Deus, já voltamos! Vocês também, essas crianças, elas estão participando com a gente hoje no Mundo do Chiquinho. Hoje, como é o programa que antecipa o Dia das Crianças, nós estamos comemorando o seu dia. O dia que você pode voltar a ser uma criança alegre, uma criança que tem um pensamento bom, um pensamento sabio. E nesse programa, com certeza, você brinca de ser criança. Estamos de volta nesse programa mais animado da sua manhã. Só me tem pena pra gente poder ler, é isso mesmo. Vocês se divertiram no primeiro bloco, com eles é do lado. Mas não pode parar por aí não, porque o programa tem só polêmico. E esse polêmico hoje é pra falar sobre criança. Vem ele agora, Caimundo Esfarela, rodando a Roda Bagasso. É ele mesmo, Bagasso Geral. Roda ele. Nove horas, alguma coisa na Bahia. Cadê o E? Cadê o E? Aê! Mas olha só que E murcho é esse. Eu quero. Cadê o E? Cadê o E? Nove horas, alguma coisa. Tonto. Sou eu mesmo que não sabe o que eu sou. Sou eu, Caimundo Esfarela. Pronto. Cadê a música? Eu vou fazer a música. Eu levanto a música aí, Dia das Crianças. Pronto. Que música é essa? Essa é a música da criançada. Aê! Todo mundo na palma. Vem, já! Vai! Eu bato a mão assim porque a minha mãe apanhei. Pesada! Pronto! No dia... Cadê o Erembim? Cadê o retorno? Cadê o retorno? Cadê o Erembim? Pronto! Agora acontece o seguinte. Hoje, no Dia Internacional Mundial da Criança, claro, nacionalmente, eu não podia dizer e não podia esquecer de poder falar das crianças da Bahia. Pronto! É claro. Por quê? Porque eu quero dar cartão verde... Cartão verde é o quê? Cartão verde, sabe pra quê? Para todas as crianças em especial da nossa Bahia. Eu desejo... Eu desejo que todas as crianças sejam sempre bem tratadas, sejam felizes, nada de violência. Aliás, o Classific Kids, que é uma revista que eu sempre saio com o Mundo do Chiquinho, tá aqui e tá sempre cobrindo. Classific Kids, eu tô sempre dentro da Classific Kids, trazendo novidades, entretenimento e trazendo também coisas especiais para as crianças. Classific Kids! Um abraço pra Sandrinha. Pronto! A partir de agora eu quero ver... Cadê a música? Cadê o retorno? Cadê o retorno? Cadê o retorno? Levanta a música no retorno, tá abaixo. Aí, pronto! Bom, agora eu vou mostrar que, inclusive, crianças que estavam na Classific Kids mandaram fotos pra gente poder... Vejam aí, olha as fotos. O Gustavo de três meses, é o Rogers de três meses. O Gustavo que tem dois aninhos, olha que bonitinho. Ele e o Luíque, que também tem dois aninhos. Que coisa bonita! Façam como eles fizeram, mandaram suas fotos também com o endereço que está embaixo. Se você quiser aparecer no programa, mande sua foto, mandando seu e-mail. Claro que você aparece aqui, pronto! Cadê o E, Bostético? Cadê o E? Cadê o E? Eu não tô ouvindo o retorno do microfone. Que isso? Me deixe! Pronto! Bom, bom, mas cadê a música? Cadê a música? Cadê a música? Ah, só tem essa música. Desde que abriu o primeiro programa, só existe essa música. Mas o que que tá acontecendo? Acontecendo! Bota uma música mais diferenciada! É das oito às nove a mesma música? O que é isso? Aí, pronto! Quero mandar um abraço pro Mula. Quero mandar um abraço pro Silva. Mula só quer saber de comer? Mula não pode ver comida que já fica assim, ó. Traz, traz, traz. Esse é Mula. Mula arredado. Pronto! Cadê o retorno? Cadê o retorno? Cadê o retorno? Ô, 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 cadê, Girino? Cadê o Beto Lopes? Cadê o Beto Lopes pra dar uma pedrada nele? Ô, Beto Sabá, Beto Jabá, Beto Jabá, cadê você, Beto Jabá? Acontece o seguinte, quero dar cartão vermelho! Agora é sério, bota uma música aí pra cartão vermelho. Música pra cartão vermelho. Sobe o retorno da música. Eu quero dar cartão vermelho pra essas pessoas que usam criança por aí em trabalho, criança que podia estar estudando, criança que podia estar dentro com seus familiares, estudando, aprendendo atividades físicas, esportivas. Estão sendo usadas pra ficar em faróis, pra poder ficar por aí, ouvindo gente que não tem o que fazer. Se você não tem o que fazer, no dia das crianças é o dia dela. Então eu tô aqui pra ser o porta-fóz. E por isso, se você não gosta de mim, que tô falando mal de você que abusa de criança por aí, me deixe. Pronto! E vamos ver agora direto, agora diretamente do Mundo Jurássico. Ô, cadê Cissa? Cadê Cissa? Cadê? Agora vamos direto pro Mundo Jurássico. Vamos trazer agora a minha sogra que tá vindo agora aparecer nesse Mundo Jurássico. Ela que é da era Tricerapito. Vem pra cá agora pra poder mostrar como é que era a minha família no passado. Roda! Roda! Cadê, Chiquinho, nas aventuras do Mundo Jurássico? Roda! Nesse exato metrô, Chico Jones, estou aqui pra poder mais uma vez mostrar pra vocês uma era que foi tomada aqui em Salvador. Fiquei sabendo que os dinossauros, ô, Boquito, estão entrando aqui pro lado de Salvador, você acredita? Não, 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 não. É verdade mesmo. Ligaram pra gente e falou, contrate o Chico Jones pra poder descer pra que ele possa interagir com esses bichos que estão à solta aqui em Salvador. Não, quem é que vai dar a gente? Quem vai dar a gente sou eu, meu filho. O paleontólogo Chico Jones. E aponta a música, por favor. O paleontólogo Chico Jones. E aponta a música, por favor. Você é você, Busquipe? Aí ele falou se os dinossauros que estão aqui dentro estão atacando gente. Claro que não. Os dinossauros são réplicas, robotizadas. Tá vendo aí, ô, cabeção? Não, tem perigo. Tem perigo, seu Wilson? Não, não tem perigo. E vamos entrar nessa grande aventura. Pronto, seu Wilson, essa aqui é a primeira sala que chega aqui no Mundo Jurásico e é aqui que começa toda a história, certo? O que as pessoas veem aqui nesse cinema virtual? Então, nesse vídeo nós temos acesso a três vídeos. A gente passa de um a três a depender da quantidade de gente que a gente tem no público. Aí tem o primeiro vídeo que é sobre os dinossauros, que é mostrando um pouco sobre esse grande animal que é o mais conhecido dos dinossauros, que é a de todo mundo mais que tem medo, inclusive o cara do filme. Tem o segundo filme que é sobre a cartela da extinção, que fala sobre a teoria mais aceita de extinção dos dinossauros, que é o meteoro. E tem o terceiro e último filme que fala sobre a paleontologia, que é uma introdução já para a nossa primeira sessão do passeio, que é a sessão com um esqueleto completo e um animal mais ou menos enterrado. Bora, dá o play aí, cabeção! Segundo esta ideia, o tiranossauro era muito lento para poder perseguir suas presas. Além do que, seus pequenos braços eram inúteis para ele participar de uma caça. Em um instante, os dinossauros desapareceram da face da Terra. O mistério de seu desaparecimento foi clareado com o descobrimento do impacto da cratera em Chicxulub, no México. Um asteroide de aproximadamente 10 quilômetros de diâmetro caiu no antigo mar Caribe, rodando com uma força maior para que pudesse causar o impacto total de um arsenal atômico atual. Levaram-se quatro anos na recuperação e limpeza dos 218 ossos que estruturaram este adrossalvo. O dinossauro Bico de Pato, que passou pelas praias da Era Cretácea, há 70 milhões de anos. Meu Deus! Olha só, buquido! Sua mãe o quê, rapaz? Tá pensando que a sua mãe é desse jeito? Sua mãe era um pouquinho mais esvediada? Claro que não é! Vou perguntar, se você não sabe, eu posso lhe informar. Esse pássaro aí, nada mais, nada menos, é o claro, o epiterodátero! Não é o piterodátero, o Cret só quatro, ele não é pássaro, Chiquinho. Não, não, não! É burro, não. Não fica com esse negócio de burro, não, porque eu errei só por uma margem. Que bicho é esse? É um pterossauro, que era um grupo irmão aos dinossauros. Ele viveu junto com os dinossauros, mas não era dinossauro. Ai, meu Deus do céu, o céu é essa! O mosquito engoliu, acho que ele subiu engolindo o mosquito, meu passarinho. O que é que eu engolir o mosquito? São todas réplicas, são todos robôs. Ai, mas eu não sei onde ele estava, ele estava aqui comigo. O que é esses bichinhos? O que é a lição? O chunossauro é um saurópodo, que é conhecido como os animais pescoçudos, grandes pescoçudos, como diplodocos, que existem, inclusive, no Jurassic Park. O fengossauro é um protossaurópodo. Ele já é um pouco mais antigo que o chunossauro, porque ele conseguia ficar sobre as patas traseiras. Ele tinha as patas da frente um pouco mais livres, e ele conseguia, por exemplo, caçar. Caçava insetos, insetos como baratas gigantes que existiam naquele período. Você vê pela dentição dele. Ele tem dentes, parecendo com dentes de iguana. Essa dentição de iguana é dentição onívora. Essa dentição onívora é utilizada para comer tanto insetos quanto plantas. Vamos caminhar, porque tem muita coisa para se mostrar. Vamos simbora. Dê alguma coisa para falar, ou caixa para sempre? É mal educado, presta atenção que eu estou perguntando, o pessoal quer saber quem é você. Fala agora ou não vai falar nunca mais. Está no mundo do Chiquinho, aproveita. Ô, cara mal educado. O que foi? Ah, está falando, se quiser falar, fala com o amigo dele que está aqui do lado. Não quer falar? Não deixou falar? Ô, meu Deus do céu. O que é isso aqui? Está invadindo o negócio? Tudo bem com você? Tudo. Como é o seu nome? Reilani. Dona Reilani, vem aqui para você, Wilson. Dona Reilani, vem Reilani de lá aqui, ralando para tudo quanto é lado. Faça uma pergunta para o doutor Wilson, o paleontólogo aqui do Vale dos Dinossauros. Como faz funcionar esses bichinhos aqui, os dinossauros? Como funciona? Espera aí. São animais mecânicos, robotizados. A gente tem uma estrutura mecânica interna que funciona com energia elétrica. Por isso que a gente não deixa que ninguém passe para o lado de dentro, para poder não levar um choque. E eu pensei que fosse movimentado por um bando de anões. Ah, vem aqui, faz favor. Como você foi uma criança que perguntou adequadamente, você vai ganhar aqui do nosso mundo de dinossauros um dinossauro que você pode escolher a cor amarelo, verde ou roxo. Você tem um dinossauro toing? Roxo. O dinossauro toing que você quer é o roxo? Tem o roxo, Wilson? Tem, né? Tem. Então toma. Toing, toing. Vai para ele lá. Aqui, esse é um dinossauro que está aqui no mundo jurídico de Salvador, no Iguatemi. Agora nós vamos mostrar o grande desafio. E que desafio vai ser esse? É o dinossauro contra o espinossauro, os dois grandes reis do Cretáceo. Eu falei para você que quem ganhava é esse daí, ó. Exatamente. Está vendo? Por que ganha, por que ganha, por que ganhou? O mais famoso. Está vendo aí? Não tem o maior caminho. Não é por nada não. Você está vendo esse barulho? Esse barulho está estranho. É estranho mesmo. Esse barulho não é o mesmo barulho. Está vindo de lá. Meu Deus do céu. Não é a cara do sumo. Pelo jeito, aqui é coisa do mosquito, meu Deus do céu. Olha! Meu Deus! Moquito! Tinha um mosquito perdido aqui agora, no parque do mundo dos dinossauros. Pelo amor de Deus, eu estou procurando você aqui a saqueatura. Mais uma hora e meia que você estava por aí. Olha, porra de Deus, presta atenção. Olha, não é por nada não. Olha! Esse daqui, gente, é o que trouxe toda essa coisa bonita e maravilhosa do mundo dos dinossauros aqui para Salvador. Como é que foi isso? Pois é, estamos há dois anos no Brasil, chegando agora em Salvador, com essa beleza de exposição que vocês acabaram de ver. É o primeiro parque temático de dinossauros com animais robotizados que vêm ao Brasil. Tem vários dias trazendo várias turmas, aprendendo sobre essa era que foi uma era que marcou a nossa história. Claro, dinossauro, se você não conhece, está na hora de vir. Vem pra cá! Gente, estamos indo embora, seu Lúcio. Wilson, o barulho é esse, está vindo de lá. Gente, é melhor a gente ficar mula daqui, porque tem dinossauro Rex querendo comer a gente. Pá, seu Lúcio, bora! Pai, pelo amor de Deus! Pai, pelo amor de Deus!